...sua imaginação é fértil e o chão é inclinado. Olha o chão inclinado. Não é legal? E aqui ela já está começando a imaginação dela. Tudo bem? Seus dedos coloridos, olhos atentos, olhos abertos. Sou Lidiane Malanchini, estou gestora aqui da Areninha Cultural Herbert Viana. Também atua na área de incidência política da Rede da Maré. O conjunto de favelas da Maré está localizado na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Conta com 16 favelas onde vivem mais de 140 mil pessoas. Favelas que são muito diferentes, têm histórias muito diferentes. Mas desde 1994 foi decretado como um bairro. A gente sabe que a forma como as políticas públicas atuam aqui na Maré é muito diferente das outras partes da cidade. Por isso, a Rede da Maré vem pensando em processos de mobilização, produção de conhecimento, criando ações concretas, pensando como que a gente cria experiências, propostas que possam mudar a forma como o Estado atua aqui dentro, que possam mudar a forma como as políticas públicas atuam aqui dentro. A gente hoje conta com mais de 40 projetos que atuam em diferentes eixos. Eixos que, para a gente, são direitos fundamentais a serem garantidos para os moradores da Maré. Direito à educação, o direito à saúde, direitos urbanos e socioambientais, o direito à segurança pública e acesso à justiça, também o direito à arte, cultura, memória e identidade. O direito à arte, cultura, memória e identidade, por muitas vezes, fica invisível frente a tantos os direitos. Mas a gente precisa entender o direito à arte e cultura como fundamental e estruturante para a vida dos sujeitos, para o desenvolvimento psíquico, para o desenvolvimento social, inclusive desenvolvimento econômico dessas pessoas que vivem aqui na Maré. O Eixo Arte, Cultura, Memória e Identidade vem propondo o Rede Ler. O Rede Ler é uma parceria com a Secretaria Estadual de Cultura para pensar como a gente fortalece uma rede de bibliotecas aqui na Maré. A gente trabalhou com a biblioteca Nelly Tapiol, com a biblioteca Lima Barreto e com a biblioteca Jorge Amado. A ideia da gente era pensar como a gente criava um espaço de troca entre essas bibliotecas, entre os educadores que atuam nessas bibliotecas, e como a gente facilitava o acesso à literatura incentivava o acesso ao livro. E foi assim que a gente fez ao longo de quatro meses. A gente fez encontros de formação com os profissionais que atuam nessas bibliotecas, encontros de trocas de possibilidades. A gente construiu uma programação cultural circulante que foi em todas as bibliotecas, pensando como que a literatura dialoga com outras linguagens artísticas. A gente também pensou juntos em saídas culturais e levar crianças e adolescentes da Maré para espaços culturais em outras áreas da cidade. Apresentamos o planetário, museus. De maneira muito interessante, as crianças conseguiram conhecer, muitas vezes, pela primeira vez, um museu ou um planetário. E a gente fez uma grande integração com todas as crianças que participaram desse projeto, unindo as crianças que participavam do projeto em Marcilio Dias, em Nova Maré e em Nova Holanda, que são favelas que compõem o conjunto de favelas da Maré, mas que estão muito distantes. Esses encontros, a gente acredita que precisam acontecer de maneira permanente para fortalecer a relação entre os educadores, para pensar processos de troca e também pensar qual é o papel de bibliotecas populares que atuam em favelas e periferias. O Rede Ler é pensar como que a gente provoca o Estado, provoca a Secretaria Estadual de Cultura, para pensar na garantia do direito à cultura. Um direito à cultura em um espaço acessível, com um acervo novo, com programações culturais, entendendo essas bibliotecas como esse espaço de propulsão e fortalecimento da cultura em territórios, favelas e periferias. Olá, meu nome é Luciene de Andrade, estou como coordenadora da Biblioteca Popular Escritura Lima Barreto, equipamento cultural gerido pela Rede da Maré. Ter a possibilidade de participar do projeto Rede Ler é reafirmar o objetivo que a gente tem de integração entre espaços de leitura no conjunto de favelas da Maré. E o Rede Ler foi um projeto que deu a possibilidade de a gente fazer atividades em parceria com três espaços de leitura dentro do território, que é a Biblioteca Lima Barreto, Biblioteca Jorge Amado, que está dentro da Areninha, com a Biblioteca Nélia da Pion, que fica em Marcílio Dias. Então, a gente conseguir ter parcerias com três bibliotecas, em três espaços, em três comunidades, no conjunto de favelas da Maré, é muito importante porque reafirma o nosso desejo de incentivo de leitura para os moradores da Maré. Meu nome é Yanique Emanuel, eu sou secretário e assistente de coordenação da Areninha Herbertoviana e atendo aqui também na Biblioteca Municipal Jorge Amado. Eu acredito que as oficinas de incentivo à leitura são muito importantes justamente para estimular e garantir o acesso ao livro e à leitura para crianças e as outras linguagens musicais, de dança, são também boas para ampliar o repertório e o sucesso cultural das crianças que participam nas oficinas aqui na Biblioteca. Além da atividade de incentivo à leitura, as crianças puderam ter a possibilidade de conhecer outros equipamentos da cidade, como o Museu do Mar, como o Museu do Arte de Rio, onde eles puderam presenciar e vivenciar a exposição do funk. Então, também reconhecer o funk como arte, como cultura, porque dentro do nosso território é muito potente, a cultura, a música do funk. Então, as crianças também poderem se reconhecer dentro daquelas artes culturales para a gente é muito importante. Eu acho que essas saídas foram muito importantes porque elas vêm numa perspectiva de garantir o acesso à cidadania, à cidade e à circulação pelo Rio de Janeiro. A gente sabe que, às vezes, algumas crianças daqui não têm a possibilidade de ter acesso às exposições, peças e outras linguagens artísticas e culturais. Então, acho que é muito importante, sim, a gente ter esse tipo de trabalho e garantir isso para elas. Eu acho que é extremamente importante porque elas podem ter uma visão um pouco diferente daquilo que é o funk, né? Porque a gente está sempre acostumado a ver o funk num lugar um pouco marginalizado e que eu acho que é um pouco contrastante com aquilo que é a realidade daqui do lugar onde elas moram, que elas têm acesso ao funk todos os dias, né? Então, é importante elas verem o funk num lugar de valorização, como arte e como algo que possa ser enxergado como potência e algo a ser respeitado e apresentado no mundo afora. O Planetário em si foi uma das que mais me marcou porque eu fui ao Planetário há muito tempo atrás quando ainda estava no Ensino Médio, então voltar para lá nesse momento enquanto educador e acompanhar um grupo de crianças também foi para mim particularmente significante e eu acho que é também um espaço em que nós não temos acesso frequentemente então acho que é super importante nós estarmos nesses lugares a visitar e o Parque de Madureira eu tenho num lugar mais como é que eu posso dizer? Eu acho que a saída para o Parque de Madureira é mais uma coisa tradicional na cidade do Rio de Janeiro, né? Porque eu acho que uma vez ou outra todo mundo está no Parque de Madureira eu acho que é importante estarmos lá também nesses espaços a fazer atividades lá com as crianças. E aí, Felipe, a calma Lá no final, hein? Lá no final, hein? Música 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 Meu nome é Sandra, sou bibliotecária aqui da Biblioteca Municipal Jorge Amado, sou educadora e também sou contadora de história. Música 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 E o seu Geraldo, que é responsável por aquele espaço, perdeu o seu acervo. Então, quando o Projeto Rede Lê atende mais essa biblioteca, a gente pôde contribuir para a melhoria também daquele local, daqueles moradores. O que eu fiz? Eu organizei o acervo, a gente conseguiu colocar o Biblio Livre, e teve uma formação para poder fazer a catalogação e inscrição de novos leitores. E conseguimos também organizar um espaço infantil para a criança, porque o espaço desde lá é pequeno. Então, a gente fez uma divisão para adultos e para as crianças. É um espaço de uma brinquedoteca. Meu nome é Geraldo de Oliveira. Há mais ou menos 15 anos, eu fundei a Biblioteca Comunitária, a Nélis da Pinon. E a minha função aqui é administrar a biblioteca. O Projeto Rede Lê foi de suma importância, principalmente no momento em que nós estávamos vivendo, que sofremos um princípio de incêndio, perdemos algumas coisas. E o Projeto Rede Lê veio nos socorrer, nesse momento tão importante, trazendo muitos benefícios, livros, materiais, algum tipo de reforma. Então, foi de muita importância, de grande importância, nesse momento, esse Projeto Rede Lê para a Biblioteca Comunitária Nélis da Pinon. Meu nome é Matheus Eusébio. Eu sou auxiliar de biblioteca, da Biblioteca Popular, escritora Lima Barreto. Nós estamos utilizando, desde o ano passado, o Bibi Livre. O Bibi Livre é um cadastro dos livros num sistema. E, dentro desse sistema, a gente consegue fazer empréstimos, devolução de livros. A gente consegue ter alguns diagnósticos que a gente não conseguiria ter por um outro sistema que a gente usava. A gente usava a planilha do Excel. E ele não dava para a gente, por exemplo, relatório. Já o Bibi Livre tem essa facilidade. Você consegue puxar relatório, você consegue ver quantos livros tem na biblioteca. Você consegue saber quais livros foram mais emprestados no mês. Você consegue perceber também a frequência com o livro emprestado. Você consegue ver a frequência que o usuário pega um livro emprestado. Desde 2023, já foram cadastrados 2.500 livros. Meu nome é Claudio Henrique Barbosa Pizza. Trabalho aqui na Biblioteca Nélis da Pinon. A minha função aqui é na área de secretariado, de administração geral. A gente atuamos aqui no atendimento ao público, de segunda a sexta-feira, na parte da manhã e a parte da tarde. Acerca do acervo dos livros, após o nosso incêndio, que aconteceu no dia 8 de agosto, a gente perdeu muita coisa. Estamos renovando essa questão do livro. E com a inovação, a atualidade agora do bibli livro, o sistema, algo que nós não tínhamos, era tudo manual, através de fichas. E agora, com essa nova inovação, através do projeto Rede Ler, a gente está conseguindo agora modernizar a questão dos acervos, a questão das fichas, a questão do cadastro, para atender o público da melhor forma. Após o projeto, nós fizemos a reforma da biblioteca, podendo oferecer o melhor atendimento ao público, às crianças, a reforma do espaço kit. E, para a gente, isso é de suma importância. Até mesmo a questão do sistema, porque muitas pessoas levavam o livro, não traziam, a gente não tinha um controle formatizado. E, hoje, agora, com esse projeto, a gente consegue ter esse controle formatizado dos livros, do atendimento, de quantos livros saíram, de quantos livros estão sendo entregues. Enfim, tem sido muito legal para a gente trabalhar dessa forma. Então, aqui, nós estamos aqui na região da Maré. Aqui atravessa Luiz Gonzaga, número 58, na comunidade chamada Marcílio Dias Kelsen. E nós estamos aqui todos os dias, a partir de 8h30, nós estamos aqui até 5h da tarde. E o atendimento ao público, às crianças... A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, no horário das 13h até as 18h. Das 13h até as 15h30, a gente atende mais o público jovem e adulto. Das 13h30 às 18h, a gente funciona com as crianças. A Biblioteca Lima Barreto é um equipamento cultural gerido pela Rede da Maré, que tem seu posicionamento diário. A gente conta com equipamento com quatro andares. Então, aqui a gente tem, no primeiro andar, um espaço que foi pensado e projetado para o público infantil. A gente tem, no segundo andar, um espaço com literaturas específicas para o público mais jovem e adulto. A gente tem, no terceiro andar, um espaço onde esse leitor tem um espaço climatizado, com acesso à internet, e um espaço mais direcionado para um estudo. E a gente tem um terraço, que é o Terraço do Lima, onde a gente desenvolve também atividade de incentivo à leitura e de artes. Olá, meu nome é meu irmão Barbosa, tenho nove anos. Oi, gente! Meu nome é Luiz Felipe, tenho 11 anos. Meu nome é Caroline, tenho 11 anos. Aqui na Biblioteca, eu gosto de desenhar, levar livros para casa, ler livros aqui. Na área ninho, eu gosto de brincar, brincar com meus amigos. Eu gosto de ler jibir e da turma da Mônica. Na Biblioteca, eu gosto de ler livros e brincar de artes e mexer no computador. Eu gostei de ler livros, desenhar e mexer no computador. O quarto de madrugada foi bom, foi legal, gostei da atividade que fez lá, da tia Sandra, o livro dela. Também eu gostei de tomar banho, brincar, com muitos amigos lá. Eu passei numa tiveira, eu gostei de tomar banho, andar de skate, de brincar. Eu gostei de tomar banho, de brincar e lá no... O parquinho que vem lá, então eu gostei de ir lá, de tomar banho, só. Música 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 O que é isso? O que é isso?